E aí pessoal tudo bem com vocês? Eu tô precisando de dar uma manutenção aqui pra mim ver como é que tá o desenvolvimento dos lambarins. Já faz muito tempo que eu não vejo eles, aí eu tenho que saber se eles cresceram mais e se apareceu algum problema, alguma doença, alguma coisa assim. Aí eu quero estar aproveitando pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o tanque dos lambarins, eu vou estar drenando ele. Vou aproveitar e mostrar pra vocês como é que faz pra drenar ele. Pessoal, olha como é que as minhas tabou tão lindas. Você vê que não falta ferro nem nada. É um verde, um verde vivo mesmo. O sistema tá muito bem nutrido aqui. Pessoal, todo o meu sistema é independente. Todos os tanques. Eu tenho esse tanque azul, que eu isolo ele de todos os outros. O tanque maior eu isolo também, isolo o filtro. E esse tanque dos lambarins. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tampo aqui. É só colocar a tampa aqui. Eu vou bombear toda a água desse tanque pro sistema todo. Aí eu vou encher o sistema e vou esvaziar aqui pra me dar a manutenção. Quando tiver feita a manutenção, eu só abro o dreno de novo e volta a água. Aí eu não perco a água e nem tenho muito sofrimento de ficar armazenando água em caixa e essas coisas assim. Eu vou pôr pra drenar e quando tiver drenado, eu volto aí pra mostrar pra vocês. Meus amigos, eu acabei de drenar o tanque. Agora vamos ver como é que tá o estado dos lambarins. só vou entrar no tanque aqui pra tentar pegar algum deles. Graças a Deus tá tudo bem com eles, ó. Saudável, você pode ver nenhum. Tá com a coloração linda. ver se eu consigo pegar mais alguns. E aí 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 Olha como é que eles estão limpos, pessoal. Graças a Deus. Meu Deus, tá tudo bem, ó. Tem uns grandão aqui, mas é difícil de pegar eles. São as fêmeas. Esse aqui é uma fêmeas, ó. Esse aqui é uma fêmea, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e pelo que eu acho que eu acho que ele já reproduziram muito uma área pequena aqui agora eu consegui pegar bastante, olha essa fêmea de lambari rosa, a coisa mais linda é quantidade de lambari, maravilha pessoal, graças a Deus está tudo certo com os lambari aí se você quiser criar um peixe resistente, que não dá despesa nenhuma, é o lambari, viu pessoal se você gostar aí, deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo